Olá amigos! Olá amigos! Boa tarde! Tô aqui mais um libânio pequenino Hoje em Portugal Em muitas cidades é feriado É quinta-feira da ascensão É o dia da espiga Normalmente as pessoas vão fazer um piquenique Para o Pinhal Juntou-se com a família e com os amigos E vai-se apanhar este raminho Que chama-se a espiga E depois pendura-se O que nós fizemos na escola? Fomos apanhar os dois ao Pinhal Não fizeste nada na escola O que fizemos na escola? Fomos agora os dois apanhar este ao Pinhal O libânio pequenino mais um lobo Fomos apanhar este agora ao Pinhal E depois cada coisa destas tem um significado Normalmente tem que ter Uma espiga Deixem-me ler Tem que ter um raminho de oliveira Uma albuquer Uma espiga Uma espiga O alecrim E uma papoila E depois O raminho de oliveira É para termos paz O ano todo Não é preciso só laçour A gente também tem que ter pá Para apanhar o lixo E é para pôr E é para pôr E é para pôr Depois o alecrim Alecrim aos molhos É para ter saúde e força E é força E é para ter amor Amor e vida Papoila está um bocadinho seca E está aqui pouco amor em casa Aquele papoila já ficou assim Está murcha Pronto amigo Está bonito E a feriada é o que interessa Que não vamos trabalhar nem para as coisas Ficamos em casa Isso é que é bom Interessa essa feriada Estão ver aqui os desenhinhos A gente apanhou Agora no punhal Apanhámos assim Com desenhozinhos e tudo Estão a ver? Estão lindo Muito lindo Esta camisola à frente Que é muito bonito Eu gosto Estão tudo aqui Mas aquela é do Snoopy e a minha É que? Não é nada do Snoopy Então este Este é este Pronto É a minha desfilme Sente-me Pronto Amigos Esse like poderoso Deixem o like Não Que saudades do lobo É sempre o Libani O Libani O Libani O carinho está-me a coçar o nariz Tu vai pegar a máscara Opa Isto não sai É a minha cara A sério Mentira Tu Eu vou dar-me muito Vou comer a tola O pulo O pulo O pulo Amigo Tchau Amigos Estou gostando A cara do lado Fiquem com a cara deformada Olha agora estava-me todo tchau Tchau.